Hoje a gente vai tentar ao máximo escapar da lava, escalando prédios, subindo em lugares e até em pessoas. Pois é, pra sobreviver aqui, vale de tudo! E aí pessoal, de boa, piripaque na área! Hoje eu trouxe o jogo do Roblox que eu joguei esses dias e achei muito legal, então eu pensei, por que não trazer no canal? É, chama-se O Piso é Lava, beleza? Já vai começar uma partida daqui 3 segundos, mano. Vamos lá, eu acho que tem que subir aqui, ó. Ó, então galera, nesse jogo aqui, meu, que barulho é esse, cara? O cara tá comendo hambúrguer ali e a gente tá tentando fugir do fogo e ele tá comendo hambúrguer. A vida desse cara tá muito fácil, né? Ó, na verdade ele tá batendo hambúrguer na testa. Beleza, né? Tá bom. Cada um come hambúrguer do jeito que quiser. Nossa, eu acho que... Ai meu Deus, vai subir mais 13 segundos. Ih, F demais, hein? Acho que não vai rolar aqui não, não dá nem pra ir ali no canto. Ah, e ó lá galera, F demais. Perdi, mano, mal comecei e já fui mauzão. Ah, meu Deus, que osso, hein? Vamos tentar mais uma partidinha aqui então. Mais uma partida, vamos ver qual será o ponto mais alto daqui. Na verdade, o ponto mais alto daqui é essa árvore, mas eu acho impossível subir nela, né? Eu não sei como o pessoal vai fazer pra subir na árvore. Olha, eles estão tentando subir de qualquer jeito. Vamos tentar também, lógico. Eu não vou ficar pra trás esperando que os outros consigam e eu não vou conseguir, né? Opa, dá pra escalar a árvore pelo jeito. Eu acho que dá, hein? Deixa eu ver. Não dá, ó. O meu personagem segura ela, mas ele não sobe. Ih, meu, vai dar ruim isso daqui. E aí, como é que zera, galera? Ah, não, caí, cara. Não consegui. Meu Deus, eu tô encaixado aqui, ó. Não, não, não. Ixi, galera. Morri de novo, mano. Caramba, esse jogo é difícil. Achei que era mais fácil. Beleza, ó. Já tamo aqui. Caímos em outro mapa. Olha que legal. Caramba, um diamante. Que diamante bonito. Aqui é fácil, né? Aqui eu acho que é só subir no prédio. Deixa eu ver qual o tamanho desse prédio. Ah, ele é bem alto. Beleza, aqui tá mais tranquilo. Vou ficar aqui do lado do... Da Ladybug. Da Ladybug. Fica aqui do ladinho dela. Olha lá. A menina que come hambúrguer, né? Na verdade, a skin parece ser de menino, mas... O nome é de menina. Isso. Come hambúrguer. Esse daqui é meu amigão, hein? Esse daqui tem a minha cara. Gostei dele. Ou dela, não sei. Mas, enfim. Isso não faz diferença nenhuma. Vou mandar uma mensagem aqui, ó. Gostei de você. Pronto. Nossa, caramba. A pessoa deu um mergulho ali na lava e voltou, meu. Nossa, como ele conseguiu fazer isso? Vamos ver se ela me responde, né? Ou não. Ela deve estar muito ocupada comendo hambúrguer. Ai! Sobe aqui, sobe aqui. Boa, Ladybug. Vamos junto, meu. Boa, sobrevivemos. Finalmente a primeira onda. Uhul! Opa! Esse prédiozão aqui, ó. Vamos subir. Vou colocar em primeira pessoa, porque é muito mais fácil subir escada em primeira pessoa. Apesar que aqui não tem muita gente. Mas, ó. Tá vendo? Atrapalha um pouco. Eu vou colocar em primeira mesmo. Vamos lá, vamos lá. Devagarzinho e sempre a gente vai subindo andar por andar. Será que dá pra subir ali? Ah, dá, né? Claro que dá. Olha isso, mano. Tô no topo do prédio. Piripaque, o primeiro que chegou no topo do prédio. Depois veio a Ladybug aqui. Boa! Cadê o lancho? Ih, mano. Alguém... Ah, não. Ela tá aqui. Eu achei que ela tinha caído. Não! Ai, meu Deus. Eu pulei. Não devia ter pulado. Ué! Pessoal, eu não tava em cima do prédio. Por que eu morri, meu? Que loucura é essa? Esse jogo é muito doido, na moral. Esse daqui é aquele prédiozinho ali, ó. Aquele prédio cinza. Vamos em direção a ele pra tentar subir e nos proteger da lava. Eu não quero queimar o meu pé. Até porque o meu tênis é novo, né? Então, eu não quero perder o meu tênis. Olha só que coisa linda esse tênis. É, meu. É tipo um all-star. É muito style, né? E esse meu fone aqui, então? Nossa, ele é muito massa. O melhor mesmo, na verdade, é esse meu boné, meu. Na moral, olha esse bonézão da Roblox. Muito massa, muito massa. Vamos esperar aqui pra ver se alguém mais vai sobreviver além de mim e esse cara aqui. Eu acho que só vai ficar eu e ele mesmo, ó. Olhando aqui no mapa todo, não tem mais ninguém vivo. Só vai ficar eu e ele. Mas esse cara aqui tá com cara de que joga bem. Esse cara aqui tá com cara de pro player, mano. Eu acho que eu vou me dar mal, hein? Galera, entramos em outra sala aqui porque aquela ali tava muito vazia. Aqui é muito fácil, hein? Pelo jeito, a gente vai sobreviver só subindo aqui nas abóboras. Ai, meu Deus, sobe? Ué, por que que ele não sobe? Isso, vamos lá, meu amigo. Sobe, eu tô precisando ir pro alto. Caramba, que abóbora grande, hein? Ai, caí direto na lava. Não acredito, mano. Bom, vamos lá. Já começamos aqui, ó. O lugar mais alto, com certeza. É esse negócio vermelho. Tem que ver se tem alguma escada dentro dele ou do lado de fora pra gente poder subir. Vamos ver se tem do lado de dentro. Hum, não tem. Deixa eu ver o que que tem. O que que é isso daqui? É uma moeda? Ah, eu peguei uma moeda. Pra que serve? Eu não sei. Mas eu fui de F. Fui de F porque eu não achei a subida, meu. Não achei a subida desse lugar aqui. Ai, meu Deus, que azar. Não acredito. Opa, mapinha novo, ó. Com certeza aquele ali é o melhor. Com certeza aquele lá é o mais alto, ó. É só olhar com a câmera de longe que a gente vê que esse daqui é o mais alto. Meu, agora eu acho que a gente tem que subir em cima dessa pilastra aqui igual a galera tá subindo. Pra garantir, né? A nossa vitória. Vamos ver se eu faço uma escadinha. Nossa, caramba! Vocês viram isso? Eu fiz uma escadinha. Muito obrigado, viu, minha amiga? Valeu mesmo. Olha, ela tá aproveitando pra subir em cima de mim também, já que eu ajudei ela, né? Já que ela me ajudou, eu tô ajudando ela também. Vamos lá. Sobe lá, vai. Ei, conseguimos. Boa. GG. Conseguimos ficar até a final. A menina tá até feliz. Tá tocando um instrumento aqui. Nossa, olha esse mapa, meu. Que legal. Tem que subir nessa torre. Vamos lá, galera. Vamos, 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 vamos. Vamos subir. Todo mundo pra cima. Foge, 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 galera. Foge da lava. Ninguém quer ficar pra trás. Lógico, né? Vamos, vamos. Subindo, subindo, subindo. Ó quem tá liderando a gente, meu. É a instrumentista. Ela tá tocando um violino. Eu vou seguir ela. Ela tem cara de que sabe jogar esse jogo aqui, hein? Ai, na verdade, eu vou ir sozinho, meu. Eu vou ir sozinho pra subir logo o quanto antes. Será que dá pra subir como aqui? Ai, meu Deus. A gente tem que dar um jeito de subir nesse lugar aqui mais alto. Olha. Eu acho que tem que fazer pezinho. Aê, consegui, meu. É só fazer pezinho pra outra pessoa. É isso aí. GG, piripaque no topo. Piripaque no topo. Ixi, olha lá, galera. Vai de F tudo lá embaixo. Ah, não. Eles conseguiram sobreviver. Eles conseguiram vencer também. Não fui só eu, não. Aquele lugar alto lá foi só um capricho do seu mano pire, né? Nossa, olha isso, meu. Um navio pirata. Eu acho que é pirata esse navio aqui. Não, na verdade, não é pirata porque não tem o símbolo pirata. Mas é um navio. Isso já é muito legal. Bom, vamos subindo aqui, olha. Caramba, dá pra subir em cima da vela. Que máximo. Nossa. Aí, nossa, dá pra subir. Será que dá pra subir mais? Aí eu tô com medo de tentar e cair lá embaixo. Eu vou ficar aqui mesmo. Eu acho que aqui já é o suficiente. Olha, tá conseguindo subir. Beleza, vou ficar aqui, olha. Com a cara na vela. Olha que engraçado. Parece que eu tô de castigo, eu e ela. Bom, tudo bem. Eu prefiro ficar com a cara na vela do que ter o meu corpinho todo bonitinho. Queimado por lavar. Sai, lava. Não, essa menina tá quase me derrubando. Ai, meu Deus. Menina, não faz isso não. Tá maluca? Consegui sobreviver. Ufa. Ufa, ufa, ufa. Meu, de verdade. Eu achei que ela ia me derrubar ali. Ia dar muito ruim pra nós dois, eu acho. E principalmente pra mim, né? Porque o pior sempre sobra pra mim. Hum, cheeseburger. Hum, cheeseburger. Hum, cheeseburger. Achei alguém que gosta mais de hambúrguer do que eu. Nunca vi uma pessoa comer tanto hambúrguer. Ó, eu vou tentar pegar aquele diamante ali, hein? Acho que eu vou ser o primeiro. Vou pegar esse diamante. Uh, peguei o diamante. Eu não sei pra que serve. Eu vou pegar essa moeda aqui também. Ah! Não! O que que aconteceu? Não! Minha ganância acabou me matando. Meu, eu não acredito. Tá vendo, pessoal? Nunca queira demais. A vida vai te dar uma lição dessas. Olha lá, eles todos felizes. E só eu tô triste aqui sozinho. Ah, não tô sozinho, não. Tô eu e essa menina aqui com a cabeça de parafuso. Eu não sei. Isso daqui, na verdade, tá mais parecido com uma paçoca. Uma paçoca de rolha. É, é a cabeça de paçoca. Opa! Sobreviva a lava no parquinho de diversões, meu. Nossa, olha isso. A menina tá flutuando ali. Como ela conseguiu flutuar assim? Eu quero flutuar também. Acho que ela tá bugada ali em cima. Mas, bom, eu vou subir aqui porque aqui parece ser o ponto mais alto do mapa, né? Se não for aqui, lascou. Eu vou subir em cima dessa menina aqui, ó. Pra ver se ela me dá um pezinho pra eu poder ficar mais alto. Ihuuu! É isso aí. Pra isso que serve não. Ah, mano. Não acredito. Ela foi de propósito só porque eu subi nela. Com certeza, mano. Que menina vigativa, cara. Vamos lá, galera. Última partidinha minha. Eu espero que você deixe o like e se inscreva nesse vídeo pra poder me dar sorte, meu. Se você não fizer isso agora, com certeza eu vou perder essa daqui. Vai ser mais um dia. Muito triste pra mim. Beleza. Consegui subir aqui no topo do cacto. Meu, acho que o jogo tá um pouquinho bugado. Não sei não. Tá meio estranho isso daqui. O que que são essas bolas aqui transparentes gigantes, meu? Que coisa louca é essa? Vamos lá, vai. Eu acho que agora eu vou conseguir sim. Não é possível que alguém vai me empurrar daqui de cima. Ó, esse cara aqui com chifrinho, ele tá com cara de que vai aprontar, hein? Não vem fazer nada comigo, não. Eu deixo você ficar aqui nas minhas costas só porque eu sou muito legal, tá bom? Beleza. Vamos lá. Só mais 14 segundos, por favor. Cara, eu tô muito tenso. Será que eu vou conseguir mais 3 segundos e... Boa, galera. Consegui. É isso aí. Com certeza foi porque você deixou o like e se inscreveu no canal. Então aproveita e ativa o sininho agora, né? Ativa o sininho, tá bom? Muito obrigado. Tamo junto e tchau. Um abraço do seu amigo Piripaqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho